Salve, salve, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com o Alan. Na verdade, eu tô aqui com ele todos os dias. Mas hoje eu tô trazendo aqui junto com ele um react. Ele e eu, mas principalmente ele, vai reagir ao vídeo dele rachando em 2009 versus o Ratinho, na Rival versus Rival. E hoje tem uma pessoa totalmente diferente, né? Daquele tempo. Então, não deixe de acompanhar o vídeo e se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E acompanha nós no vídeo aí, que a gente vai já, já, já volta aqui em 3, 2, 1... Aí, gente! O Ratinho entrou. O Ratinho entrou, né, mano? E agora, quem vem? O ratinho fazia bem, ó, o ratinho que ele treinava ele fazia bem controlado aí E ele entrou com o objetivo aí de dar o melhor dele, né? Mas aí, mano, agora eu não me lembro nem sei o que eu vou fazer aí Vamos falar a verdade, agora que tá surpreso, porque eu também não sei Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer? O que vai acontecer? Pra mim, nem nem eu, mano De verdade, que eu não... Minha mudança foi tão... Mudei tanto, mano, desses anos pra cá Que eu não... Eu fico olhando, caralho, como eu era louco, mano Como eu era louco Porém, eu ainda tenho memória de cada nome de movimento que eu falava nesse tempo aí Por exemplo, o primeiro passo que eu fiz assim, andei, sabe aquela dancinha que eu fiz assim? Vem, 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 bati palma que eu fiz aqui Isso aí foi do Bob Miley, que eu tirei o tributo do Bob Miley E me dava uma cartela de remédio Pra quem não sabe Isso daí doía demais, viu? Dolorito O resto foi loucura aí, total, assim Bora lá, voltar pro vídeo Já tá, vai voltar pro vídeo Não, vai voltar pro vídeo Não, não, mas eu aprendi Eu tapi amei, agora Tá, accountando Ficando muito bem Porque vão fazer Meune, toss GIROU Eu não, não, não Não, não Eu tava terror armytoso Aí eu fui T gingando monetary Aí eu me tiro pra vários bbóis, pra vários estilos. Mamãe, tinha que curtir de tudo lá, de tudo que você quiser. Mata lá de um dia, de um dia, de um dia. Mas isso daí foi um pouco sério, mas foi um pouco sério. Mas o Ratinho não entendia. Porque eu era mais... Ele... Cara, que loucura é essa? Eu era mais louco que ele, eu também que eu fiz mais loucura. Ele, 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 ele... Ele, 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 ele. Manda sentar... Manda sentar... Agora, o número é que você tomar ele aqui de cima, pra voltar pra ele, só o tamanho, né? Ele, 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 ele... Se você precisava participar só de você, e você já, era com tempo prático, aquela começa a me dar um tempo, tá aí. Eu não fui mesmo, tô tendo tempo de mim pra nada, né? Um, dois, três, quatro, 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 quatro. O que é isso? O que é isso? É isso que ninguém recorre, a gente vai ser mais amada. Olha isso e more, amada né! Abra aí, abra aí! Patro, 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 patro! Patro, 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 patro! Patro, patro, patro! Eu te amo, eu te amo! Abra aí, abra aí, abra aí, abra aí! Abra aí, abra aí! Abra aí, abra aí! O que você é? Você é? Vai, 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 vai! Abra aí, abra aí, abra aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Então gente, é isso Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse react O vídeo ali é pequeno, é apenas 5 minutos e 51 Mas deu pra captar um pouco da reação do Alan Porque, fala aí, antigamente Hoje em dia não se imaginava fazendo aquilo ainda Nem vou falar que Às vezes é difícil Eu ver meus vídeos nas antigas Porque eu tinha outra ideologia Eu pensava diferente, eu me vestia diferente Executava diferente também O movimento era diferente, eu executava diferente Eu tinha outra jeito de pensar Como um b-boy Então pra mim foi uma mudança em tudo Eu mesmo assim, quando eu olhei Eu olhei nesse vídeo aí Foi um choque pra mim O cara não sou eu? Eu falo, ainda até hoje Eu falo, é eu, é eu Tu falou, eu não sei o que fazer Às vezes não, nem eu não Mas é eu mesmo, não era assim desse jeito louco E tu não imaginava O tanto de impacto que causou assim Incentivando uma galera, principalmente pessoas de Manaus Porque como eu te falei aqui Muita gente fazia movimentos inspirados nesses teus E alguns caras se machucaram Porque eles não entendiam a forma como tu pensava Eles só via tu fazer o movimento Sim, até então eu não Mas tem toda uma técnica Existe toda uma técnica Existe todo um preparamento Inclusive eu fiz 4 anos de calejamento muito Ai, corporal Onde eles me batiam com um pedaço de pau no corpo Eu tinha todo o treinamento pra receber qualquer tipo de impacto Inclusive eu já fiz um teste naquele tempo Quando eu tinha 15 anos mais ou menos Foi por aí E o que eu pulei de um muro e de um 2 metros e pouco Por aí E caí num frizz de ombro E quando eu subi char ainda e finalizei Então eu tinha um preparamento Tudo pra fazer chegar nesse processo de impacto Que o pessoal falava que era loucura Então é... Que o preparamento, né? Uma preparação antes Não era assim de qualquer forma Hoje em dia tem muitos b-boys aqui no Brasil Tem o mano de Macapá, que é o meio quilo Teve o Destro, que é lá de Manaus E os caras fizeram de uma forma que não era como tu aprovava, não é isso? É, então eu sempre bato na tecla Eu não aprovo o estilo dos caras muito Não sei agora, mas eu não aprovo muito Porque eu acho... Perigoso, né? Eu não fazia assim Eu sempre fiz com técnica Com perfeição, estudo E não saindo do break Uma coisa é a gente tá Num break, no elemento break No break dance, né? Breaking, como vocês falam Break dance, eu não vou faria na minha amostra Mas é... A gente não sair do tema e da nossa origem Vamos supor que eu fazia Se eu pulasse alto De uma altura Eu não queria mostrar a altura Eu não queria mostrar a altura E a sensação de dor pra quem tá me olhando Eu queria mostrar a limpeza A técnica e a perfeição E a frisada no movimento Que fazia o movimento da explosão Por exemplo, naquela peixinho que eu jogo Quando eu pulo Eu amorteço ele Eu amorteciar ele tanto É bem leve Que você não sentia aquele... Caiu Você não via isso Então você via... E eu fiz a batia Quando eu me jogava Pulava aqui De cabeça Eu pulo e frisava Era bonito Era tudo com perfeição Então a diferença é De movimento de alguns caras Que eu não gosto de citar Mas Eles não tem perfeição no movimento E não tem técnica no movimento Eles podem até ter perfeição Mas eles não tem técnica De fazer uma coisa limpa E uma coisa que tá dentro do break Que você não pode fugir Entende? Então esse vai o meu conselho Por isso eu não aprovo O que os caras faziam Porque os caras não estavam Dentro da técnica Eles não treinavam pra dominar Uma parada bonita Bater, frisar Sair pro flat Uma parada bonita Entendeu? Eles treinavam uma coisa De se jogar e cair Sem desmaiar Ficar torto Bate a cabeça Isso eu não aprovo Isso não é impacto Resumindo o que tu falou, né? Tinha que ser O impacto O impacto assim Tipo, ser uma novidade Mas uma coisa Que o cara fizesse E voltasse inteiro pra casa, né? Exatamente Por exemplo O último vídeo Que eu vi um vídeo aí Mano Eu não gosto de criticar as pessoas Não gosto de falar mal Mas eu vi um vídeo aí De não sei quem pulou Pulou lá de cima do telhado Não sei da onde Que foi nenhum campeonato E esse vídeo aí Ficou ridicuralizado De chacota Motivo de chacota, né? Pra nós brasileiros Infelizmente Todo mundo zoou E assim Eu não acho legal Porque nós somos brasileiros E aí foi um b-boy Que eu não vou citar o nome dele Não gosto Então cada um, cada um, né? Mas inclusive Acho que o pessoal já sabe Quem é aí E ele fez um movimento Que ele quase se matou Que ele ali pra mim É se matar Se suicidar Entende? Foi mais de três metros De aquilo ali, né? Foi b-boy É até doido É muito arriscado Então é tipo assim Não precisa tudo isso Não precisa Eu sendo fundador Praticamente dessa modalidade Que ir no Brasil Eu creio que até fora também Porque ninguém faz isso aí No meu tempo Então é Eu acho que Que a gente tem que se profissionalizar Buscar conhecimento Igual a gente busca com o break Com tudo Causa origem Saber Pra começar a dançar Se manter dançando E continuar, né mano? Foi E falta de conselho não foi Porque eu também já dei vários conselhos Pra esse cara aí Entendeu? Aí é Tente ajudar Mas ele não sobra Absorver É, exatamente Então é isso, gente Essa é o Era o objetivo Do Alan Fazer o desimpacto Antigamente Hoje em dia A categoria dele Tá um pouco Diferente do que ele fazia antes Mas com a mesma ideologia Assim Fazer coisas difíceis Mas com segurança Com técnica Porque break é vida, gente Break não é o contrário de vida Saber o que tá fazendo É Por exemplo Quando tu vai treinar Um iFlair Tu não tem a base do iFlair Não tem paramento Pra conseguir ele Tem que fazer os exercícios Tem que treinar bananeira Tem que ter resistência Você não chega fazendo ele É isso que eu tô tentando passar pra vocês Vocês não podem simplesmente pular Se jogar e cair de ombro Ou de corpo Ou de cabeça Que isso vai ser um impacto Isso vai ser Um quebramento de coluna Um descolamento Perigoso Uma coisa, entendeu? Então é É isso É afundar Saber o que tá fazendo Treinar Fazer uma coisa São e tranquilo Uma coisa Limpa, né? Então, gente É isso Se vocês Gostaram desse vídeo Foi um react Com mais uma explicação Pra vocês entenderem O que é impacto Pro Alan É isso que é impacto Agora vocês sabem Você que não sabia Você que não conhecia Também esse vídeo Que é de 2009 E... Ah, e... Fala um pouquinho Do que que... Como é que foi Arrachar contra o ratinho Ah, mano Vocês não eram ricos Eu só vou resumir Uma coisa ainda Que eu não resumi Aqui Que era sobre Você falou agora Que era até Vamos voltar aqui O que é impacto Para mim Que eu ainda Não deixei Só de um aconselho Vamos deixar Pro outro vídeo Vamos deixar Pro outro, vai No outro vídeo A gente já aborda Outros sistemas Outros sistemas No próximo vídeo Mas resume Como é que foi Aqui em 30 segundos Rachar contra o ratinho Que hoje em dia Ele tá na gringa E tal A carreira dele cresceu E... Como é que foi isso Em 2009, né, mano? É, eu... Mano, eu... Entendeu? Tipo assim É... São... São circunstâncias Da vida Que te levam A caminhos Que, né? Que te dão oportunidades E você basta Estar preparado Eu simplesmente Estava preparado Na hora certa No momento certo E recebi o convite Entendeu? E... Pra mim, assim Foi um macho normal Eu... Eu nunca me portei Tanto com um break Com fama Nem com... Com nada Eu sempre sou Esse cara que vocês Estão vendo aqui Feliz Eu gosto de treinar Amo fazer o que eu gosto Porém, assim A... Aquele momento Foi único pra mim Eu nunca senti mais Essa mesma sensação Né? Porque... Não era o... Não era o cara Que eu rachei É... Foi lindo pra mim Porque foi o campeonato Em si Que ele mexe comigo Esse campeonato O Rival Ele tem um nome Pra mim Ele tem um... Ele me deu uma origem O campeonato me deu um... Me empurrou Me alavancou Sabe? Eu sou muito grato A todos os convites De todas as vezes Que eu participei E a equipe da Rival Versus Rival E se fosse pra... Colocar um nome E falar Qual... Alan Qual o melhor campeonato Pra você Cara Pra você Até do mundo Eu falaria O Rival Versus Rival Porque é a minha origem É de onde eu vim E eu nunca esqueço De onde eu vim Entendeu? É isso gente Resumiu tudo E é isso Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo aí Pra mais gente conhecer Aqui esse vídeo Que a gente fez hoje E tamo junto Acompanhe o próximo vídeo Que vai ser um tema aí Meio pesado Mas que é preciso falar É nóis É nóis É nóis Fui